a casa de Deus esta noite, Deus tem uma palavra para o seu coração, nós vamos orar neste momento, vamos estar de pé, nós vamos fazer a nossa primeira oração coletiva desta noite mas eu quero antes de orar, meditar com você rapidamente no salmo de número 40 e verso 4 e depois se possível em outro texto, olha o que diz o salmo 44, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, olha que coisa maravilhosa, e este homem não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos, olha que expressão do salmista interessante, muito feliz, contentes, alegres, de maneira que há contentamento na sua alma, feliz de verdade, é aquele que põe a sua confiança no Senhor, você já experimentou essa alegria, essa é a paz que excede o entendimento, sabia disso? Essa é a paz que Deus nos dá, ela não é utópica, ela não é uma paz surreal ou irreal, não, essa paz é verdadeira, essa alegria é verdadeira, mas só usufrui deste sentimento, a pessoa que confia no Senhor, eu quero que você reflita comigo aqui um pouquinho, em que você tem confiado? A palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, maldito é aquele que faz do seu braço, a sua esperança, sua força, aquele que confia em si mesmo, é por isso que o salmista diz, olha, o orgulhoso ele se afasta de Deus, porque o orgulhoso não admite que precisa de Deus, o orgulhoso não admite que depende do Senhor, o orgulhoso não frequenta uma reunião como essa, de busca pelo Espírito Santo, o orgulhoso ele vive como se Deus não existisse, mas aquele que confia no Senhor, atrai o favor de Deus para sua alma, para sua vida, em Isaías capítulo de número 12 verso 2, o profeta diz assim, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor, sim o Senhor, é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Se você pode, se alegre no Senhor esta noite, derrame-se completamente aos pés do Senhor, esse é o momento, essa é a oportunidade, não precisa você ficar reprimindo os teus sentimentos, se for necessário chorar, chore, porque o Senhor é galardoador de todos os que o buscam e de todos os que creem que Ele existe, Ele é fiel e Ele te ouve aqui nesta oportunidade, se você pode, curva sua cabeça neste momento, vamos falar com Ele agora, é hora de você confessar ao Senhor a sua necessidade, de você entregar agora o seu problema, de você entregar a sua vida ao Senhor, esta é a hora de você falar com Deus, fale com Ele neste momento, Deus a tua igreja está aqui Senhor, os teus filhos, o teu povo, Senhor o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renovou esta manhã Pai, Deus nós estamos aqui Senhor, confiando exclusivamente no teu nome Pai, a tua palavra diz que alguns confiaram em carros e outros em cavalos, isso era Senhor o que tinha de mais avançado Senhor, na época, eles confiavam no poder bélico da época, no poderio da época, mas todos os que deixaram de confiar em Ti, foram confundidos Senhor.